Tá ligado aquele famoso creme de avelã que você compra no mercado? Se ensinar a fazer em casa uma versão vegana depois da vinheta. Pra tirar a pele da avelã, você tem que assar ela. 180 graus, mais ou menos uns 10 minutos. Você espalha ela numa assadeira. É bem certinho, 180 graus, 10 minutos. Cara, se você sentir que tá, tipo, muito cheiro, já pode ir lá ver que certeza que ela vai tá boa. Vamos tirar aqui, ó. E aí tem um macetinho pra tirar a casca da avelã, né? Vamos pegar o pano. E aí você dobra aqui, ó. E só esfrega. Vê que já vai sair de bastante. Quanto mais casca você conseguir tirar, melhor. Tiramos a casca das avelãs, ficou bem limpinha. Agora o próximo passo, com a ajuda de um processador, vamos bater ela. E vocês vão perceber que se você vai bater, ela vai virar uma farinha. Continua batendo, que aí ela vai começar a liberar um óleo, assim, da própria avelã e vai virar mais uma manteiga. Quanto mais você bate, mais líquida ela vai ficando. Então você pode deixar batendo bem. Você vai me perguntar, Ravi, mas quando que tá bom? Quando você vê que ela tá bem lisa, assim. Você vai ver que não tem mais muito pedacinho da avelã. Vai ficar bem lisinha, ó. Agora a gente vai entrar com todos os ingredientes. E se fosse um creme de avelã normal, eu entraria com chocolate. Como essa daqui é uma versão vegana, vamos usar cacau em pó, óleo de coco, xarope de agave, extrato de baunilha. E aí eu tenho um leite de coco aqui na manga. Caso eu queira ajustar, se tiver muito espessa, eu deixo um pouquinho mais líquida. Mas daí vai do gosto de quem estiver fazendo. Você vai ver que depois que você acrescentar os ingredientes, ele vai voltar a ser mais arenoso, assim. Continua batendo. Galera, tem uma dica que é bem importante, assim. Conforme você vai batendo, a mistura vai esquentando. Você vai ver que vai começar a talhar. Vai separar, tipo, a gordura do creme. Vai ficar um negócio meio estranho, assim. Então aí você tem que baixar a temperatura e colocar alguma coisa pra grudar aquela gordura. No caso, você pode colocar uma pedra de gelo, um pouquinho de água. Vou colocar aqui, ó. Só pra vocês verem que não estraga. Um pouquinho de água. Água gelada, tá? Nosso creme tá pronto. Tá aí. Creme de avelã vegano. Se você gostou dessa receita, tem mais um monte aqui, ó. Numa playlist só de coisa vegana, vegetariana. Não esquece de se inscrever no canal do Masterchef e deixar aquele like. Valeu! Tchau! Tchau. 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 Obrigado.